O posto de combustível primeiro diamante da bandeira Bremen, São Caetano, teve suas bombas lacradas ontem durante fiscalização do IPEM, Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo. Foram encontradas no estabelecimento, situado na Avenida Goiás 238, placas adulteradas com chips que abastecem quantidade menor do que a paga pelo motorista. As outras seis estavam com plano de selagem violado. O responsável pelo posto terá dez dias para apresentar defesa junto ao IPEM. De acordo com a lei federal, as multas variam de R$ 100 mil até R$ 1,5 milhão. Denúncias podem ser feitas pelo telefone 0800 013 05 22.